Ex-membro da Assembleia Constituinte Vicente Faria declara durante o ano que o ano será cumprido na Constituição RDTL e o desenvolvimento RAI-NE. Ex-membro da Assembleia Constituinte Vicente Faria declara o estado deverá desenvolver economia e RAI-LARN o decreto de campo de serviço, não reduz o número de desemprego não prevê-lo para o serviço de RAI-NE. Vicente Faria explica que a Constituição RDTL e o artigo NEN a linha DNOI colhe a economia para desenvolver economia mas durante o ano será cumprido no artigo NEN onde desenvolve a economia na saúde. Interesse partido, acho que tem interesse nacional. Internacional, não aceita, mas o artigo 6º que tem que promover, o artigo 6º, colhe a economia, o artigo 6º, a linha D, a linha I, colhe a economia, desenvolvimento do economia. Desenvolvimento econômico, direito da linha do trabalho. Agora, ITA desemprego, quase 50%. ITA nem a pobreza, 49%. Então, ITA, se não implementa a Constituição, o artigo 6º, a linha D, a linha I, desenvolvimento do ITA. Então, já existe problema, Constituição, problema, Constituição, artigo 6º, hum, meio Aprograma, também tem que há Santo? A parodyi chamadoком de trabalho para Jerînero, a partir o artigo 6º. Especialmente se encargar 1 folks e 36%. Eu conheço trabalho para Jerînero R Eins, o artigo na carreira, o artigo 6º, Eu sou Mariana Martins, RTTL.